Foi um acidente envolvendo uma moto e um caminhão. Deixou ferido na BB-044 do município de Caporã. O nosso correspondente, Luciano Bromador. Luciano Bromador. Eita! Ele traz mais detalhes. Eita, agora e agora. Atenção agora comigo, Luciano. Luciano Broncador. É Broncador, rapaz. Luciano Broncador. É Broncador, não é Broncador, não. Eu fiquei olhando. É Broncador que ele acha que ele só tem bronca. Luciano, é só bronca. É só bronca. Luciano, aqui comigo. Vai! Uma moto colidiu ao lado de um caminhão. Um acidente onde uma vítima aparentando ter os seus 65 anos de idade está aqui sendo socorrido já pela unidade móvel do Samor. Que chegou rapidamente aqui ao local do acidente. Uma cena chocante, uma cena forte. Exclusivo para a TV Arapuã. Aqui na cidade de Caporã. A moto está embaixo do caminhão, gente. A moto está embaixo do caminhão. Uma cena fortíssima, né? Olha só. Esse caminhão aqui, ó. Eu não vou poder mostrar porque é uma cena forte. É uma cena forte aqui do senhor. Está aqui sendo socorrido pelo Samor. Chegou rapidamente. A polícia militar da Paraíba também já está por aqui no local. Aqui fica em próximo aqui, ó. Um galpão, um posto. Onde vai ser o posto aqui na cidade de Caporã. A viatura da polícia militar já está aqui no local. Tá bom? O Samor também já está por aqui, né? Olha só que cena, gente. Olha onde está a moto. Olha onde está a moto aqui do cidadão. Olha, parou embaixo do caminhão, ó. Parou embaixo do caminhão. Ele está sendo socorrido. Luciano Bruncador com ele. É bronca com ele mesmo. Ele é um dos nossos correspondentes do litoral. Do litoral sul. Do litoral sul. Obrigado, Luciano. O Bruncador é bronca. Ele trazendo informações. O Bruncador é bronca.